Essa resenha chegou dias antes, e com exclusividade, para você que segue o TT. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a falar dessa belezinha aqui, já sabe o protocolo. Dá o like, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, já fica de olho nas notificações. Aproveita, deixa aquele seu emoji, aquele ponto, só para a gente subir na relevância do YouTube. Essa resenha é mega especial, porque é a primeira vez que nós temos versões Pockets das grandes obras do Tolkien. Esse é o Box Pocket luxo do Hobbit com o Senhor dos Anéis, e é exclusivo do Submarino, do Site Submarino. Ele não é uma edição limitada, ele é apenas exclusivo, ou seja, você só compra no Submarino. Eu lembro que muita gente ficou me perguntando na época que saiu as edições da NerdStory, essas daqui. Aqui a gente tem a trilogia, formando o Portão de Moria, e do lado aqui a gente tem o Hobbit, que são capas de tecido. Muita gente ficou me perguntando, Ah, mas vai ser limitado? Vai ter muito? Eu falei assim, olha, não sei se vai ter muito, eu sei que não é numerado. O que aconteceu é que fez um baita sucesso, a NerdStory fez duas tiragens, ou seja, fez uma tiragem extra, tanto do Hobbit quanto da trilogia do Senhor dos Anéis, atendendo a pedidos, e a segunda tiragem também esgotou. Hoje, quem quiser comprar qualquer um desses livros da NerdStory com capa de tecido, já não tem mais. Já estou frisando isso porque eu vou falar. Peguem agora, aproveitem esse box que está lindo demais, está um chuchu, eu vou mostrar para vocês. Ele está sendo feito em comemoração ao Tolkien Ridden Day, ou seja, o dia de Ler Tolkien, que é dia 25 de março. A gente comemora aí a queda definitiva de Sauron e a queda também de sua Torre Negra, Baradur. Nesse dia, também nós comemoramos o Retorno do Rei e o início da Quarta Era da Terra-Média. Se você está assistindo essa resenha alguns dias depois do lançamento, o link já está aqui embaixo. Se você está vendo ela antes do lançamento, porque nós estamos lançando antes de qualquer lugar, o Submarino deixou exclusivamente para a gente lançar aqui antes de qualquer outro lugar, então pode ser que o item não esteja com o link aqui embaixo ainda. Mas nós já vamos colocar e vamos informar no nosso Instagram. Se não segue a gente no Instagram, já segue agora. Vamos lá? Vamos ver essa beleza? Já estamos com essa belezinha enquadrada aqui. Olha que demais. São os quatro livros. Então, é a primeira vez que nós temos um box pocket com os quatro livros. Os formatos pockets começaram agora com os Infantos Juvenis e esses aqui vão até combinar. Olha que sensacional. Então nós temos aqui a trilogia do Senhor dos Anéis, formada por a Sociedade, as Duas Torres e o Retorno do Rei, mais o Hobbit que antecede. Vamos tirar eles daqui da caixinha. Olha que sensacional. Que lindo que é isso aqui, gente. As capas são lindas, feitas em couro soft. É um couro flexível. Então ela é flexível, um couro soft, cada uma com uma cor diferente e com cantos arredondados. Dá um acabamento lindo. A textura realmente eu não vou conseguir passar por aqui, mas é um couro sensacional. Então, todos eles em couro soft, com baixo relevo nos títulos, no nome do autor, hot stamping na capa, baixo relevo na lombada padronizada e nada no verso também, com couro soft, cantinho arredondado. Olha que coisa estupidamente linda. Sério, é pra ficar doido com isso aqui. E é muito confortável de segurar, gente. Super legal. Bonito pra caramba. Ainda combinando com as capas, tem o fitilho marcador de página. Então cada fitilho... combina com a capa em questão. Então, esse daqui, por exemplo, é tipo um creme, né, um... Tem até um quesinho de dourado nele, na minha opinião. O fitilho das duas torres também combina com esse laranja aterroso. O cinza chumbo. Aqui veio um marcador... O fitilho marcador meio prata. E no hobbit, que é uma espécie de um vinho, também. O fitilho na cor das capas. Então fica muito lindo. A lombada de todos eles são costuradas. E na cor também do livro. O fitilho, a capa e a lombada é na cor. E essa lombada aqui, ela permite total abertura. Então você não vai ter nada no meio do livro que vai ficar, tipo, preso aqui de leitura. A abertura dele é 100%. É mais do que 180. É um baita acabamento. Sinceramente, melhor que o gringo. Mais bonito ainda que o gringo. Pois bem. Esses acabamentos de baixo, alto relevo e hot stamp que eu falei, ele também está no box. Então ele é um box rígido, espesso mesmo, chanfrado, o que fica bem bonitão. Aqui monograma Tolkien. Monograma Tolkien em Hobbit. O Senhor dos Anéis. Logo. Monograma. E aqui Tolkien em hot stamping. É dourado, mas tem até um quesinho meio champanhe. E a textura de cor é uma pena que não vai dar para passar perfeitamente aqui. Mas é muito bonito, gostoso ao toque, sabe? Tem um soft touch junto. É espetacular. Bom. Aqui dentro, então, o que a gente vê? Por exemplo, vamos começar pelo Hobbit. Olha só. Os mapas são coloridos nas guardas. Então, mapa colorido nas guardas. Tem todo o conteúdo do livro, exceto no caso do Hobbit, né? E ilustrações, tá? Então a gente não tem as ilustrações que o Hobbit costuma ter. Mas os mapas estão aqui. E com uma qualidade espetacular. Espetacular. Todos eles com o conteúdo completinho do livro. Vamos ver os mapas aqui da sociedade. A gente tem aqui o mapa do Condado, na guarda. E aí atrás, sim, a gente tem a Terra-média. Espetacular. Aqui nas duas torres nós temos um leve close, aumentar um pouquinho aqui, cortar o Mordor na frente. E aí quando você está chegando no final do livro, o inverso. Você tem um close maior de Mordor e cortar um topo porque você já está se restringindo a isso daqui. Ficou muito boa a concepção. E no retorno do rei a gente tem ainda mais diferença. Por quê? É o close do close da área de Gondor e Mordor. E aqui, sim, de praxe, toda a Terra-média. O papel é um papel premium, off-white. Ele está entre o off-white e o creme, mas ele não chega a ser amarelado como é o pólen. Mas tem uma leitura perfeita. A fonte desses daqui é uma fonte tamanho 11 e aqui tamanho 9. Então, super agradável a leitura. Sinceramente, não vejo problema nenhum. Além da lombada Judá, que é a lombada ave por inteiro. Achei a mancha e o espaçamento de caractere e de linha super agradáveis. Está ótimo. E outra coisa que é legal também. Esse box, todas essas versões aqui, combinam com as versões que a gente já está tendo de livros Pocket, dessa coleção Infanto Juvenil. Então, eles são primos, olha lá. Conversam perfeitamente. A única diferença é que o Senhor dos Anéis é mais gordinho mesmo. E outra coisa que fica legal é que ele combina com o Pocket que tem lá na gringa. Ele combina com a versão gringa e combina também com o Token Treasury, que eu vou mostrar aqui para vocês. Se você quiser saber todos os detalhes do Token Treasury, eu vou colocar a resenha aqui embaixo. Vocês podem conferir. e lá eu mostro os quatro livros que compõem o box. Mas aqui eu vou mostrar para vocês. Olha que lindo, gente. Isso aqui é um espetáculo. E aqui a gente vê o box do Token Treasury. Eles conversam perfeitamente. Tudo certinho. Fica lindo. E ainda, se você tem as versões dos livros Pocket aqui do Brasil, Você vai ter já o Roverandum. Então o Roverandum combina. E aberturas de Tombombadil também combina. Fica tudo bonitinho. Além do que, teremos outros nessa pegada aqui. Eu recomendo muito, gente. Tá um absurdo de lindo. Falar o quê, né? Lindo demais. Eu não perderia de jeito nenhum. É um grande presente para quem ama a Terra-média. Então se você tem aí um namorado, uma namorada ou alguém aí, um amigo, é um ótimo presente. Ou você pode dar um presente para você mesmo, que é o que eu faria tranquilamente. Queremos agradecer ao Submarino pela essa grande parceria em trazer aqui para a gente esse conteúdo exclusivo e com antecedência. Isso também agrega muito aqui aos nossos seguidores. Se você quiser ver outras resenhas do Senhor dos Anéis e do Hobbit, nós temos aqui uma dedicada ao Box preto, quando ele foi lançado, né? Que é essa nova tradução. Nós temos a resenha do Hobbit também, tanto a capa dura quanto a capa do Smaug, que é uma capa brochura. Nós temos uma resenha só do Hobbit da Nerdstore, capa de tecido, vermelhinha, com aquela capa francesa que vira pôster. E temos também do Box edição de colecionador do Senhor dos Anéis, essa trilogia. Mais uma caneca da Nerdstore. Então vão estar todos aqui embaixo. E a gente agora complementa com essa belezura aqui do Submarino, que eu recomendo muito. Se você quiser ajudar o TT, já sabe que tem várias formas. A primeira, comentando, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Nos ajudando a chegar na hashtag TokenTalk100K. Nós vamos quebrar essa barreira e ganhar aquela plaquinha bonita do Youtubiu para colocar na parede. Vai lá para o Serjão. Você pode ajudar de uma segunda maneira, que é comprando livros e outros produtos, aqui embaixo nos links do TT. No Submarino, nós temos uma página exclusiva do TokenTalk, com tudo bonitinho lá. Tem fã com o Pop, tem um monte de produto. E tudo o que vocês comprarem com esses links do TT ajuda o canal, sem custo adicional. Muito bom. Você também pode ajudar sendo um padrinho ou uma madrinha, através do padrinho. Ou sendo um legendário ou uma legendária do TT, ajudando a criar legendas em português para os surtos e em inglês para os gringos. Fale aqui embaixo com Gustavo Fritzen e ajude a gente. Faz muita diferença não só fazer conteúdo, mas também dar acesso a ele. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië Amém. Amém.